Hoje o Portugal sorrir é um bocadinho diferente. É que o Joaquim é aquele tipo de candidato que não envia nem morada, nem cúmplice, por isso tive de ligar para saber onde é que ele estava. E, de acordo com as informações que ele me disse, ele está aqui na Segurança Social do Montijo. O Joaquim é bombeiro, tem 43 anos e vamos ver se ele anda por aqui. Joaquim? Ui. Joaquim? Sim. Achei. É logo uma luz. É o castigo. Ainda por cima. A sério. A sério. Estou a brincar comigo, não sei. Não pode. A sério. A sério. Chegou o seu dia. Esperou muito por isto? Não te confiou? Eu liguei para o meu prêmio e o meu prêmio não me disse nada. Vamos lá começar 2018 com um sorriso novo. Eu estava à espera. Apesar da minha esposa ter partido, é muito complicado para mim estar aqui agora nesta situação. Mas, meteram-me aqui e agora vou até o fim. Vai começar 2018 com um sorriso novo. Já para a semana. E vai começar tudo de novo. De cá, um abraço. E até daqui a uns dias. Vai ter tudo bem, vai ver. Mas é para a semana. Não chore mais, não é mal do tempo. É mesmo para a semana. Não se preocupe. Deus te ouça. Tem sido um sofrimento muito grande. Não imaginas. Não imaginas. Ninguém imagina. Só quem passa por elas. A fragilidade de um homem grande, não é? Aliás, este momento foi muito tocante. O que é que se passou aqui? Oh, doutor Paulo Maló. Esta cadeira devia ser a sua. Foi o senhor que trocou os cadeirões. Não, não. Foi a direção do programa. Qual a direção do programa? A direção do programa está aqui. A direção do programa achou que eu... Não, não, que eu não achei coisa alguma. Nem eu nem a minha equipa. Eles acharam que hoje eu era mais importante que tu. E puseram na cadeira do rei. Puseram na cadeira de quê? Do rei. Mas olha que é mais do gay. Mas olha, deixe-me só dizer uma coisa. Todos os dias, quem se senta desse lado é mais importante que os apresentadores. É verdade. Mais deste lado. Não. Em qualquer uma dessas cadeiras, neste caso destas, porque é uma postura que eu tenho, que sempre tive ao longo da minha vida profissional, é que nem que seja durante 5 minutos, aquela pessoa com quem eu estou a conversar é a pessoa mais importante do meu mundo durante aquele tempo. Portanto... É como nós todos os profissionais, o paciente ou o cliente, seja o que for, é mais importante que a própria pessoa, porque senão nós invertemos os valores, não é? Exatamente. Em relação ao Henrique, realmente a este senhor, foi uma bela surpresa. Nós daqui a pouco, aliás, podemos ao longo desta rubrica conhecer o drama da vida deste senhor. Este senhor viu a sua mulher falecer há poucos meses e, portanto, mais, é bombeiro e penso mesmo que a mulher havia falecido e ele foi procurar ajudar no combate a incêndios. Exato. Ele trabalha no matador ali. Sim, 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 mas também é bombeiro. É bombeiro. Exatamente, é bombeiro. E a mulher faleceu com um cancro. Com um cancro, sim. Há pouco tempo que é... O cancro é aquelas doenças que mata lentamente, infelizmente, e faz as pessoas sofrerem, não é? É uma doença má... Mas também há muitos cancros que já são mortos. Sim, exatamente. O cancro também se mata. Também se mata, é preciso, é primeiro apanhá-lo cedo... E depende dos cancros, não é? E depende dos cancros. Exatamente. E não temos que ter medo de falar em cancro, porque esse é o nome do problema e uma das primeiras formas de combatermos o cancro é não ter medo de verbalizar, não é? A primeira forma de combater o cancro é fazer os exames para que se casse. Alguns cancros que matam muito hoje em dia, se forem apanhados na situação ainda de, digamos, pequena, do início e na fase inicial, podem ser tratados. E isso é uma tristeza. Nós vemos pessoas que morrem de cancro, mesmo na minha área de cancro oral, que morrem de cancro... O cancro oral... Acá se fala-se muito pouco de cancro oral. Sim. A maior parte das vezes o cancro oral não mata, mas desfigura. Claro. A pessoa fica sem a boca, sem o nariz, sem o olho e depois muitas vezes suicidam-se. E este cancro oral é das coisas mais fáceis de corrigir se forem apanhados... Se forem diagnosticados a tempo, não é? Exatamente. Num estádio ainda precoce, digamos assim. Num estádio precoce, a cirurgia de remoção da parte afetada é mínima, é pequena. Há pessoas que chegam em situações lastimosas, não é? Sim, há pessoas que desvalorizam os primeiros sintomas e também há muito diagnóstico errado e que depois faz com que a coisa progrida quase irremediavelmente, não é? Os casos graves são pessoas que já perceberam que existe qualquer coisa e têm medo. Então, é como a avestruz, vem a cabeça debaixo da areia e não querem saber. Bom portulando, bom portulando. Só que chega a um ponto, não dá. Olha, muito bem, portanto, fizemos a surpresa ao Henrique, foi um momento muito tocante. Vimos aqui um homem grande a desfazer sem lágrimas. Vamos lá conhecer um pouco a história deste senhor. Portanto, as minhas faladas dentárias começaram já há muitos anos. Começou desde que era criança ainda, quase nunca lavava os dentes. E entretanto, começou-se a degradar. Talvez mais um relaxe que outra coisa. E foi começando, foi degradando, foi começando a tirar, começando a arrancar a dentes e ficou até a chegar assim. Eu comecei a ter problemas dentários por volta dos 10, 11 anos, mais coisa, menos coisa. Eu comia muito doce, era 11, tinha pai 14 anos, quando comecei a arrancar. Já derivado de eles estarem podres. E ao apadrecendo, eu ia arrancando. E hoje, 18, só foi, já puse a prótese de cima. Puse a mesma prótese desde os 18 anos. Eu, atualmente, tenho 9 dentes. É os que tenho. Eu tenho na parte de cima 2 dentes e tenho o resto aí embaixo. Tenho a certeza que vai mudar tudo. Muita coisa, muita coisa. Mas vai mudar. Porquê que a dentição deste senhor chegou ao ponto em que chegou? Neste caso em concreto, parece-nos, segundo a entrevista que nós fizemos com ele e também, depois da observação que fizemos, parece que foi um caso típico de desleixo da saúde oral. Ou seja, ele não lavava os dentes, os pais não criaram aquela rotina, aquele hábito... Que hoje em dia é criado. Que hoje em dia é criado, e já falámos aqui muitas vezes... E podemos voltar a falar, porque isto é água mola, em pedra dura, até que fura. E hoje em dia estamos também a criar o oposto. Saímos do 80 para o 80. Que é o lavar demasiado. Hoje em dia começamos a aparecer pessoas com 45, 50 anos, já com a gingiva cortada, com os dentes desgastados, da escova de dentes. Da brutalidade da escova de dentes e daquela parvoice que é cada vez que comes vais lavar os dentes. Isto é uma estupidez completa, não é? Portanto, quantas vezes é que os dentes devem ser lavados por dia? Vamos lá repetir essa informação. De manhã? Uma vez, os dentes têm que ser lavados, dentes e fio dental, tem que ser feito... Fio dentário. Fio dentário. Porque fio dental não dá jeito nenhum, que é aquilo que as meninas... Que é aquilo que as senhoras usam. É aquilo que as senhoras usam na praia, no Brasil, em Portugal também. Olha lá aí o teu fio dental e depois andamos ali. Se tiveres, se tiveres, há pessoas que têm os dentes... No dia a dia há muitas pessoas, certamente que há aqui senhoras, não muitas, não muitas, mas, por exemplo, há uma ou outra, não é, que deve usar fio dental. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. A senhora é muita tiradice. O que é que se passou hoje consigo? Não, não, não. Hã? Foi a direcção do programa. Foi a direcção... A direcção do programa hoje tem as costas largas. Portanto, esta senhora é capaz de ter fio dental. Não vou dizer-lhes... Oh, Fátima, empresta aí o seu fio dental e ela... Se tu... Se tu fores uma pessoa que tem os dentes muito afastados, dá jeito. Até que eu... Oh, Fátima, empresta-me um fio dental. O fio dentário é essencial porquê? Porque vai buscar aqueles resquícios de comida que podem existir entre os dentes. A escova de dentes... Não chega lá. Não, a escova de dentes só lava por fora do dente. Mesmo aquelas escovas suspeito e óculos são publicitadas. Só lava por fora. Entre os dentes, a única maneira de lavar é que o fio dental. Não queremos usar o escovilhão? O escovilhão é perigoso. Sim, há escovilhões de vários tamanhos. Eu não estou a falar do escovilhão com que se lava a louça. Ou com que se entope. Ah pá, mas o que é que vocês tomaram hoje de manhã? Com o doutor Palmaló. Está tudo cá com... Está tudo despidado, como se costuma dizer. O escovilhão é perigoso. Ouçam, ouçam isto, porque são conselhos úteis. Estamos a brincar, mas a fazer passar a mensagem. O escovilhão é perigoso. O escovilhão é perigoso. O palito é perigoso. Porque... Mas vocês têm lá na Maló Clínica escovilhões. Escovilhões para as pessoas que têm o espaço entre os dentes. Ah, eu aqui tenho. As pessoas que têm os dentes normais nunca na vida devem usar um escovilhão. Porque o escovilhão força o espaço e faz duas coisas. Gasta a gengiva, abaixa a gengiva e arredonda os dentes ao lado. Ou seja, corta os dentes. Nós temos pessoas em que de tanto usar o palito e o escovilhão... O palito é quase criminoso. Entre os dentes tem um espaço que encaixa perfeitamente o palito. Especialmente os palitos redondos. Os palitos redondos é uma burrice completa. O espaço entre os dentes é triangular, não é redondo. Mas é mais difícil fazer um palito... E o fio dentário vai mais rapidamente a sítios onde nem o próprio escovilhão vai. Porque, por exemplo, entre as gengivas e os implantes, não é, digamos... E, portanto, os dentes, quando usamos implantes, também deve-se passar o fio dentário, não é? Os implantes já é uma higiene oral muito específica à parte da falda. Mas, independentemente da higiene oral, que tem que ser feita de 6 a 6 meses na clínica ao longo. Mesmo a higiene oral diária, os implantes é diferente. É, mas o fio dentário tem que ser usado, ou deve ser usado. Mais a fita. Mais a fita dentária. Ah, é? A fita dentária... Olha, eu uso o fio. Pois, mas a fita dentária é melhor do que o fio. Eu gosto pouco de fitas. A fita dentária é melhor do que o fio porque tem mais superfície. Pois tem, pois tem. Então, passa melhor. Imagina polir um sapato com fio ou com uma fita. É com uma fita. É com uma fita. É com uma fita. Onde isso já vai antigamente. Eu, por vezes, ainda faço esse polimento à antiga. Portanto, quantas vezes por dia se deve lavar os dentes? Uma vez, que é o fio dentário. E a escova de dentes à noite antes de deitar e depois disso não pode fazer nada. E depois pode fazer de manhã. Pois, de manhã temos a boca a saber mal, não é? Temos a boca a saber mal e também, durante aquele período de noite, criou-se placa bacteriana. Pois. Então, convém lavar. Portanto, de manhã e à noite. Muito cuidado à noite porque à noite ainda há resquícios de comida durante o dia. Durante o dia, não é verdade que tenha que se passar a escova de dentes. Pode-se passar a fita dental se houver alimentos antes de dentro. Pode-se mascar uma pastilha sem açúcar. Pode-se mascar uma pastilha sem açúcar, só faz bem. Está a perguntar, a Fátima está-nos a perguntar, a Fátima, a senhora do fio dental, está-nos a perguntar se se deve lavar os dentes depois de tomar o pequeno almoço, o primeiro almoço, ou antes. Eu, por acaso, falo antes. Eu lavo sempre os dentes antes. Porque eu acordo, se não lavar os dentes, não me sinto bem. Eu tenho que fazer duas coisas quando acordo. É tomar banho e lavar os dentes. Senão, isto não funciona. E fazer xixi. Já não ia entrar muito por esse caminho, não é? Eu também faço antes. Eu também faço antes que eu quando saio do quarto e deixo, já estou. Mas se lavo os dentes antes do pequeno almoço, depois de tomar o pequeno almoço, não é necessário lavar os dentes. Muito bem. Se a comida prender entre os dentes, se for uma pessoa que a comida fica entre os dentes, pode passar a fita dental para não ter a comida dentro dos dentes. Ou fio dentário. Mas há pessoas que a cada refeição têm por hábito lavar os dentes. Mas isto está errado. Está errado. Isto está errado. Aquela senhora, por exemplo, diz que sim, que é isso que faz três vezes, porque faz três refeições certamente substanciales. Isto está errado porque... Bem, e depois também depende de como é que a pessoa lava os dentes. Se é com uma escova dura, se é com uma escova mole, se fica ali a olhar para o cabelo e a lavar os dentes. Portanto, e se faz um movimento muito grande, os dentes devem-se fazer movimentos pequeninos. É quase lavar os dentes um a um. Faça aqui e depois passa para o da frente. Porque se fizer um movimento muito grande... Lava um tempo. Claro, mas se fizer um movimento muito grande, a escova toma balanço e a escova é uma lima. Corta os dentes. Ora, vamos lá então ao dia da cirurgia do nosso contemplado com a iniciativa Portugal a Sorrir. Ora, bom dia. Bom dia. Sr. Joaquim. Como está? Bem disposto? Ficar nervoso. Nervoso? Pois. Preparado para esta transformação? Preparado, preparado nunca está. Tem que estar, tem que estar. Vamos avançar e vamos pôr-lhe os dentes fixos hoje. Este caso foi um caso que nós selecionámos também para alertar o facto da importância da visita e dos acompanhamentos com o médico dentista. O caso do Joaquim é um caso que durante mais de 15 anos não foi ao dentista. Temos um caso de uma deficiente higiene oral e para além disso temos uma grande facilidade em formar tártaro. E o que acontece é que no maxilar inferior tínhamos este bloco de tártaro que resultou, que se formou em cima dos dentes como se fosse uma espécie de uma goteira, uma espécie de uma prótese. Mas todo este volume que temos aqui é tártaro que já foi removido. Neste momento já temos os dentes à mostra. Depois o que vamos fazer, vamos reabilitar com novos dentes o maxilar superior e vamos colocar implantes no maxilar inferior. Vamos ter que extrair estas raízes, vamos ter que limpar as infecções que temos no maxilar e no mesmo momento vamos colocar 4 implantes com a já conhecida técnica do All On 4 e com esta técnica nós vamos conseguir já hoje fixar também, dar dentes fixos ao Joaquim. Chamei este senhor de Henrique, mas pelos vistos é Joaquim. Também é parecido, também não errei por muito. Deve haver um Joaquim qualquer na documentação e no programa de hoje. Se não é de hoje, é da manhã que eu já estou a trabalhar com algum avanço. Peço desculpa ao senhor Joaquim. É curioso porque, porquê aquela medição que se faz antes da intervenção? As pessoas que não têm dentes ou usam placas inteiras, nunca têm a dimensão certa, porque as placas vão-se gastando e para além disso, quando as pessoas perdem os dentes todos e põem as próteses inteiras, as chamadas placas de dentes, nunca se põem com a dimensão toda porque ela fica mais instável. Quanto mais alta, mais instável. É como os carros, os carros de corridas são baixos e largos. Então as próteses, para ficarem mais estáveis e não caírem da boca, fazem-se mais baixas. E então as pessoas ficam com a boca mais fechada. Exatamente. Então o que nós estamos a fazer ali é, estamos a medir para pôr a boca, juntamente com a face, é um estudo que fazemos da face, para que fique daquilo que nós achamos que é o normal, porque já não temos referências, não é? E o normal aqui, o objetivo, e portanto para atingir a tal normalidade, é que tudo fique harmonioso. Portanto, que os dentes fiquem em harmonia com a fisionomia. Exatamente. Porque os dentes seguem a fisionomia da pessoa, ou seja, as pessoas de pele clara têm dentes mais claros, as pessoas de pele escura têm dentes mais escuros. Embora as pessoas pensam que os africanos têm os dentes mais claros. Não existe. Os africanos têm os dentes amarelados. O que acontece é que o contraste parece mais branco. Exatamente. Mas as pessoas de pele branca têm os dentes mais brancos gerais, as pessoas de pele escura têm os dentes mais amarelares. E as pessoas com o cabelo mais claro, com os olhos mais claros, influenciam os dentes. Para além disso, se a pessoa tiver uma cara redonda, o dente tem que ser mais quadrado, se as pessoas têm uma cara mais estreita, o dente tem que ser mais triangular, se é mulher, os dentes têm uma diferença nos laterais, tudo isto tem que ser estudado. Ora, muito bem, vamos lá ver então como é que era o Joaquim. Antes de ter sido contemplado com a Iniciativa Portugal a Sorrir, vamos lá ver uma fotografia do Joaquim antes. Assim era o Joaquim. E digo bem, era, porque agora já não é assim. Aí vem o nosso Joaquim. Seja bem-vindo. O gosto é meu. Muito obrigado. Quero assentar. Então, Joaquim, como é que se sente? Para já, para já, eu vou pedir ao nosso realizador, antes de responder, que realmente ponha ali a sua fotografia antes dos implantes, para vermos agora, com um sorriso seu, não, eu queria que dividissem o ecrã, para vermos a fotografia e agora o aspecto fantástico do Joaquim. É possível, Gonçalo? Portanto, vamos lá ver. Aí está. Olha ali para a frente. Um grande sorriso. Este era um desgosto. Eu sei que o desgosto maior foi a perda da sua companheira, mas este também era um desgosto na sua vida, não era? Era grande. Porquê? Porque não... Como é que é que é de explicar? Cara, houve aqui um relaxo muito grande. Na higienização, na higienização. Ao longo da vida. Sim. E depois era do tipo, havia uma dor, tomava-se um comprimento, passava, esquecia... Não ia ao dentista? Também não havia dinheiro para se ir ao dentista muitas vezes, não é? Sim. Também e... Não era prioritário. Era um bocado o relaxo, sim. Então, foi relaxando, foi relaxando até atingir uma situação irremediável. Mas agora, tem dentes. Como é que... Ela riu-se. Como é que se sente? Está lindo aí. Estou aqui a dizer... Não... Não há palavra. É a senhora do fio dental. Aquela senhora usa fio dental. É provocadora. Está aqui atrás. Não há palavra. Não há... Para sentir tanto... Não há palavras porquê? Epá, desde o atendimento, desde a primeira vez até agora... Não, isso... Desde a clínica... E se a simpatia, as delusidades e o profissionalismo daquela clínica e de quantos lá trabalham é notável, não é? Está fora de questão. Não... Tenho a agradecer... Mas agora, quando olha para o espanho e se vê, e consegue sorrir e ver os seus dentes que estão impecáveis, em harmonia com o seu rosto. Aliás, ninguém vai dizer que esses dentes são seus, mas não são seus, não é? Sim. Não são os originais. Aí, você sente a sua autoestima talvez mais... Lá em cima. Mais em alto. Lá em cima, não é? Claro. Totalmente diferente. Uma pessoa sente-se completamente diferente... E foi fácil a adaptação a uma dentição nova? Não. Não? Não. O que é que mais custou? Não custou nada. Não, não custa nada. Custa... Está a custar ainda, ao começar a comer, coisas mais cholas... Mas já pode comer tudo. Já. Já trincou a maçã? E a língua? Isso acontece. Por acaso, nós nunca falámos disso. Nós trincamos a língua e às vezes também trincamos um bocadinho aqui o lábio, por dentro. Exato. É normal. É normal. Porquê? É normal. É descoordenação. É descoordenação. É descoordenação. Pode ser... Estamos tão viciados, não é? Pode ser, na verdade, pode ser a estrutura dos dentes que não esteja correta. Mas as pessoas que não tiveram dentes durante muito tempo e usaram os próteses ou não, evidentemente perderam muito da coordenação. E à medida que vamos ficando cada vez mais velhos, vamos ficando mais descoordenados. Então morde-se cada vez mais a língua, o lábio não tanto, mas mais a língua, assim como se cai, tropeça-se mais facilmente. Portanto, há uma descoordenação natural por... Cuidado com as cascas de banana que nos colocam lá em frente. As cascas de banana... Mas é que o meu amigo também dá um bocadinho de escorre-me nada, até se troca nas cadeiras. Mas não escorreguei nenhuma casca de banana. Deve ser da idade. Ó Joaquim, o Joaquim passou aqui por uma dor muito grande, certamente esta dor ainda não está amaciada porque foi há muito pouco tempo, perdeu a sua mulher, mas ficou com filhas, não foi? Duas meninas. Duas meninas, portanto, é pai presente a tempo inteiro e agora tem que cuidar duas meninas com que idades? 16. Mas as duas têm 16, são gémeas? São gémeas. São gémeas. Como é que têm sido a sua vida? Não é fácil. Mas é pelas filhas acima de tudo, não é? Elas dão-me força, muita força ao pai e o pai tem que dar força. E mesmo nessa fase tão complicada da sua vida, com a perda da sua companheira de tantos anos, foi combater incêndios? Ou não? Ainda fui lá para cima muita vez. Ainda fui lá para cima. Infelizmente. Sabe Deus com que espírito, não é? Infelizmente. Mas é o espírito de ajuda dos outros. E é mesmo. O que é aquilo que faz o doutor Paulo Maló quando protagoniza iniciativas como esta? E vocês? Já passou. Já passou. Muito obrigado. Uma vez mais a quantos trabalham na Maló Clínica. Muitas felicidades para si, para as suas filhas. Tudo de bom. Agora gostava de agradecer mais uma vez à Clínica Maló, ao doutor Paulo Maló, à minha corporação de bombeiros, que me deu uma força incrível para estar aqui hoje, ao Motoclube de Montesco, os meus amigos de lá também foram espetaculares, e principalmente à minha prima Inês e ao meu primo Fernando. Têm sido tudo para mim. Muitas felicidades para si. E à TVI. A nós não tem que agradecer coisa alguma. Nós é que agradecemos, nomeadamente, pelo facto de ser bombeiro também e, portanto, cuidar da vida dos outros, estar ali para os outros. Agora fomos nós que estivemos aqui para si.